Fala pessoal, mais um dia, mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeozinho rápido aí para ajudar a galera que está reportando que está com problema de temperatura nessa placa na MSI Mac 2X ARX6750XT Muita gente vem até no canal, fala que o hotspot está passando de 100 graus a temperatura da placa está acima de 80, 85 graus Então vou mostrar para vocês as configurações que eu fiz é uma atualização também daquele meu primeiro vídeo que eu mostrei lá as configurações que eu tinha feito aquele vídeo já é um vídeo mais antigo eu mudei a maneira como eu estou configurando então eu quero mostrar para vocês tudo certinho o que eu estou fazendo agora não pula o vídeo, é importante você assistir o vídeo todo para você entender tudo que eu fiz e ver direitinho, copiar, que vai funcionar aí para você vai te ajudar a baixar a temperatura, principalmente do hotspot Então, sem muita enrolação estou com o Alan Wake aberto aqui e vamos ao que interessa o importante não é o jogo, galera não foca no Alan Wake, esquece o jogo o importante é só as métricas ali eu até deixei o MSI bem grandão ali para a gente ficar olhando as métricas nesse momento a gente está com 43 fps e a placa está em 70, 71 graus e o hotspot já está acima de 90 vocês podem ver que está ali oscilando entre 91, 92, 93, 94 a placa em 100% de uso, 99, 98% a frequência dela está em 2640 uma frequência bem alta e o consumo dela em 204, 205, 203 watts as fans em 80% então isso é o que eu quero que vocês foquem prestem bastante atenção nessas métricas aqui principalmente a temperatura da placa e o hotspot vamos dar uma olhadinha agora o que eu vou fazer que eu vou ensinar para vocês o mais importante agora, pessoal o que eu estou usando 2580 no Core Clock e 1160 no Core Voltage você vem aqui nesse Vzinho clica aqui para aplicar curva de fans que eu utilizo é essa daqui vocês podem tirar um print aí da tela do vídeo para salvar aí e copiar então a curva de fans é aquela a configuração 2580 1160 de Core Clock lembra sempre de clicar aqui no Vzinho para aplicar vamos voltar lá para o jogo mesma parte e agora a gente já vê a temperatura do hotspot caiu 10 graus então isso aqui pode ajudar muito aquela galera que está com 100 graus no hotspot com certeza vai cair de 100 graus para 90 o que já deixa completamente aceitável o hotspot já tira de uma margem de risco e vai cair ali para os 90 o meu estava na casa de 94 92, 93 já caiu 10 graus vocês podem ver que de pouquinho em pouquinho também está caindo a temperatura da GPU que já está em 67 estava em 70 71 então caiu ali também um pouquinho o Core Clock da placa diminuiu 100 MHz foi bem tranquilo bem pouquinho que eu baixei caiu bem pouquinho o Core Clock da placa ela está 2550 2560 o consumo caiu também bastante ela caiu para 160 watts as fans já diminuíram também ali para 71% e o FPS praticamente não mudou se a gente perdeu foi 1 FPS que na minha visão é insignificante então a melhora na temperatura com essa configuração que eu fiz é absurda é muito boa a melhora e você praticamente não perde desempenho nenhum você perdeu em FPS vou alterar aqui eu estou com os perfis salvos eu vou alterar em tempo real para vocês verem ativei vocês podem ver que agora eu estou com o outro perfil o perfil padrão o Core Clock da placa já subiu para 2650 e o hotspot já está subindo o hotspot já chegou a 90 92 está subindo a temperatura da placa também e o FPS subiu 1 FPS é insignificante o ganho de FPS com esse clock não faz sentido deixar esse clock na placa para ela esquentar do jeito que ela está esquentando e a galera aí reportando que ela está passando de 100 graus olha lá o hotspot já chegou em 94 a placa já chegou em 100 agora eu vou trocar novamente coloquei o perfil configurado com o undervolt e underclock automaticamente o consumo já cai o clock já cai e automaticamente já cai 10 graus ali no hotspot e a temperatura da placa começa a baixar o FPS novamente apenas 1 FPS que eu perdi eu esqueci de mostrar para vocês algo importante que é aqui no software da AMD o que eu fiz aqui aqui diferente do outro vídeo que eu fiz toda a configuração por aqui dessa vez aqui está tudo padrão sistema padrão CPU padrão GPU padrão a única coisa que está ativa é o SAM o Smart Access Memory a única coisa que eu sempre deixo ativo porque pode dar alguns FPS em alguns jogos então no geral aqui é tudo padrão eu mudei a maneira que eu fiz porque eu percebi que naquele outro vídeo eu fiz tudo por aqui e quando eu abri o MSI Afterburn ele assumiu o controle da placa então tudo que estava aplicado aqui parava de funcionar e passava a contar tudo que estava configurado nele então o que eu estou fazendo atualização daquele vídeo então agora tudo que vai contar é o que está aplicado nele então o Core Voltage de 1160 o Core Clock de 2580 e a curva de fans aí personalizada que eu estou usando isso é a configuração que eu estou fazendo é o que está ajudando na temperatura da minha placa espero que ajude aí também na temperatura da placa de vocês com certeza já vai ajudar bastante aí a galera que está com problema de temperatura então vai ficar legal vai ficar uma temperatura bacana e é isso aí beleza pessoal videozinho rápido era só esse videozinho que eu queria trazer aqui uma atualização do vídeo anterior então vou ficando por aqui valeu até a próxima tchau tchau